Olha, a gente tenta, tenta, tenta de todas as formas eu falar de política neste canal. Mas infelizmente parece que tudo puxa, tudo converge, fala de igreja, tudo leva para a bendita ou para a maldita da política. É uma loucura o negócio disso. No boletim de hoje a gente vai repercutir as principais notícias do mundo gospel que foram publicadas no www.fuxicogospe.com.br e a principal delas é exatamente o fato do pastor José Carlos de Lima parece ter feito um acordo com o prefeito de João Pessoa que um dia após o aniversário do pastor José Carlos de Lima parece que o presente que o prefeito deu a ele foi nomear sua filha como uma secretária e um cargo importante no governo na prefeitura de João Pessoa. Essa é uma das notícias que a gente vai repercutir nesse canal hoje assim como uma notícia, por exemplo, de que um pastor, preste atenção, um pastor casado lá de Goiânia estaria tendo um caso extraconjugal mas dessa vez a sua amante seria um amante o que a gente soube é que se trata de um amante gay, um amante homossexual que esse pastor tem essa matéria a gente vai ler daqui a pouquinho com você na tela como a gente sempre tem feito aqui que é jogar na tela as principais notícias e uma outra notícia importante que você vai repercutir daqui é que mais uma cantora gospel abandona um barco pura fora do cenário da música gospel e diz que agora não quer mais ser chamada como cantora gospel não quer mais fazer parte desse mercado seja muito bem-vindo ao Fuxico Gospel para você estar chegando aqui pela primeira vez todo dia a gente tem no finalzinho do dia um compromisso marcado aqui para repercutir, para conversar, para comentar sobre as principais notícias do dia no mundo gospel em todo o Brasil bora para o site sem perder tempo? mas é claro que antes eu não posso deixar de convidar você a verificar a inscrição nesse canal se você não é inscrito ainda, se inscreve para você poder acompanhar claro, sempre que a gente publicar um conteúdo novo aqui basta você ativar a notificação ativar a notificação, toda vez que a gente publica um vídeo novo você é notificado também não sai sem deixar o teu joinha sem deixar o teu like, beleza? você perca de tempo, bora para o site bora para a tela do computador onde a gente vai ler essa matéria aqui após participar de culto, prefeito nomeia filha do pastor José Carlos de Lima na prefeitura de João Pessoa essa matéria eu vou ler um pouquinho mais adiante vamos passar, vamos para outra vamos começar, vamos fazer o seguinte vamos fazer de trás para frente bora, vamos começar dessa daqui cantora anuncia a saída da música gospel abre aspas não quero ser incluída neste formato é o que ela diz a cantora Kezia Black talentosa figura do cenário gospel anunciou recentemente a sua saída deste gênero musical a artista que se destacou no palco do reality show Idolos em 2011 publicou em suas redes sociais uma mensagem expressando seu contentamento genuíno e revelando o início de um novo ciclo em sua carreira abre aspas hoje meu sorriso é verdadeiro guardei experiências superei dores e descobri fórmulas que nos levam a evolução espiritual e material e aos poucos vou compartilhar com vocês em forma de música ou de palavras não faço parte do mercado gospel e não quero ser incluída nesse formato apenas serei um alguém que leva positividade e superação vivenciada em Cristo aonde me chamarem missão vivo missão disse ela fecha aspas disse a cantora em sua declaração Black cuja habilidade para cantar parece ser uma herança familiar compartilhada por seu irmão Juninho Black você deve muito bem lembrar o Juninho Black um compositor extraordinário fez parte também do grupo Preto no Branco um também conhecido cantor gospel lançou em 2017 o hit A Vitória Chegou seu único trabalho até o momento com mais de 70 mil visualizações no Youtube a canção apresentou a artista a um público mais amplo mas agora ela parece estar pronta para explorar novas fronteiras musicais num reality show Ídolos transmitido pela Record TV ela foi aprovada pelos quatro jurados mas não conseguiu prosseguir para as fases finais não obstante ela não se deixou abater e continuou a perseguir a sua paixão pela música em suas declarações Black deixa claro que embora esteja se afastando do mercado gospel ainda deseja compartilhar suas experiências de vida e suas percepções espirituais com seu público ela expressa um desejo de levar positividade e superação vivenciada em Cristo um eco de sua carreira gospel para onde quer que sua jornada musical a leve este anúncio deixa os fãs e o público ansiosos para ver o que o futuro reserva para Kesia Black seu talento inegável somado a sua nova direção musical sugere que novas e emocionantes possibilidades estão no horizonte para essa artista talentosa está aqui Kesia Black esse é o instagram dela bom é um caminho que tem muita gente muita gente tem criado inclusive semana passada a gente publicou um vídeo está aqui um link em que o pastor Josué Brandão também anuncia sua saída do gospel então é algo que não é mais incomum é algo que infelizmente está se tornando ou felizmente não sei cada vez mais natural uma outra matéria relevante voltando a essa daqui pastor de igreja em Goiânia com amante gay segue conduzindo cultos essa matéria teve uma importante repercussão a gente publicou ela lá cedo quem publicou ela foi a redação não está assinada aqui bora ler um pastor muito conhecido de uma grande igreja em Goiânia tem nos últimos tempos sido objeto de rumores e especulações cada vez mais intensas este líder religioso que optamos por não nomear é casado no entanto de acordo com diversas fontes tem mantido um relacionamento extraconjugal com um homem ao mesmo tempo em que continua a liderar os cultos a sua igreja muitos membros da congregação parecem estar no escuro em relação a este caso enquanto outros optam por fechar os olhos para a situação e talvez a mais surpreendente de todas as reações seja a da esposa do pastor que segundo se cometa finge não está ciente do caso de infidelidade do marido por enquanto resta nos aguardar para ver como esta situação se desenrolará como sempre mantenemos nossos leitores atualizados sobre os últimos desenvolvimentos dessa história que a gente está acompanhando chegou uma nova informação que a gente ainda precisa testar ou melhor confirmar checar que é o fato que parece que segundo dizem já não há mais casamento e a esposa do pastor também teria um relacionamento extraconjugal com a outra pessoa e talvez por isso ela mantenha esse ouvido de mercador que não está vendo que não está ouvindo nada enfim não sabe se é verdade mas a gente vai investigar conforme for a gente traz essa informação aqui em primeira mão inclusive com nome foto endereço e cprs de todos os envolvidos tá bom outra matéria relevante publicada hoje crise fez pastor Alexandre alugar tempo para Malafaia em Boston essa matéria ela é baseada exatamente no histórico próprio Pachocilas Malafaia contou recentemente que vai agora alugar durante alguns dias a igreja lá em Boston a igreja TTM Church a templo de milagres se não me engano Church que é uma igreja da comunidade brasileira que o pastor Alexandre que era Alexandre Silva agora é Alexandre Mendes ele foi casado durante um tempo com a cantora gospel ela é de Jesus uma excelente cantora tem uma história extraordinária se separaram e ele ficou com o templo o templo era dele ele comprou o templo que era uma sinagoga judaica e o que é comum acontecer nos Estados Unidos e também na Europa como é muito caro então o que acontece ao invés de você comprar um templo como ele comprou muitos milhões de dólares inclusive ou de você pagar um aluguel cheio para uma igreja que você só vai funcionar uma ou duas vezes na semana é comum as igrejas que tem um templo lá o próprio ou já alugado também sublocar para outras denominações então eu tenho eu aluguei igreja e eu só preciso do domingo e do aquinta mas e os outros dias como é que fica então é comum que você durante os outros dias alugue para outras igrejas e aí a outra igreja vai lá na terça-feira na quarta-feira na sexta realiza seu culto e você divide o prédio funciona muito bem lá aqui não funcionaria o brasileiro parece que não entende disso mas funciona muito bem e acontece que a Advec alugou dentro da TDM Church alugou salvo engano dois dias na semana que é quando vão funcionar os cultos lá e aí o diferencial é que alugou com tudo os instrumentos o som o microfone geralmente não é assim geralmente quando termina o culto a igreja que é dona do prédio tira tudo guarda na gaveta e quem vai alugar tem que levar o microfone tem que levar os instrumentos mas o acordo que eles fizeram foi tudo absolutamente tudo então a Advec teve essa vantagem digamos assim e aí o que chama a atenção que ocasionou a matéria é exatamente a questão da crise que vive a igreja eu vou ler a matéria para que você entenda o que que levou a igreja a ficar nessa crise bora ler Alexandre Mendes pastor sênior da TD We Church em Boston tem enfrentado uma profunda crise ministerial desde o seu polêmico divórcio com a cantora gospel Alain de Jesus esta conturbada fase pessoal teve desdobramentos também para a sua congregação abalando profundamente a estrutura da igreja com o término do casamento a igreja experimentou um êxodo em larga escala com fiéis se dispersando para outras denominações o templo luxuoso da TDM Church anteriormente uma sinagoga judaica se encontra agora quase desabitado da congregação original de mais de 800 membros estima-se que apenas uma pequena parcela permaneceu leal a Mendes esse drástico declínio no número de fiéis resultou em uma crise financeira significativa para a igreja a despeito do templo ter sido adquirido por Alistair de Mendes neste cenário de dificuldades surge o pastor Silas Malafaia que enxergou uma oportunidade estratégica com a possibilidade de alugar um templo já equipado e enfrentando desafios financeiros Malafaia pode ter aberto um encaminho para eventualmente adquirir-lo no futuro pode sim obviamente comprar o tempo no futuro embora seja com um na Europa e na América que tempos sejam compartilhados por mais de uma denominação especificamente ou especialmente entre comunidades de imigrantes essa prática ainda gera um ou carrega um estigma portanto a Assembleia de Deus Vitória em Cristo Advec de Malafaia se estabelece em Boston num templo já conhecido da comunidade contudo terá de lidar com as polêmicas e a imagem de evasão que o espaço agora carrega então fica difícil mas isso eu acho na minha concepção que só enfraquece ainda mais o pastor Alexandre porque dá aquela ideia de o Malafaia está alugando então o Malafaia pode comprar o tempo ou seja diminui ainda mais a questão até da própria liderança do pastor Alexandre que mostra realmente o enfraquecimento dele em outros tempos isso jamais aconteceria eu tenho uma mais absoluta certeza disso bora para outra matéria essa matéria aqui bispo Virgínia Arruda ministra na Expo Evangélica que começa nessa quarta em Fortaleza a Fortaleza se prepara para receber a 15ª edição da Expo Evangélica considerada a maior feira cristã do Brasil a partir de hoje a cidade será oficialmente reconhecida como capital da música gospel do Brasil a solenidade de abertura ocorrerá às 14 horas no centro de eventos do Ceará presidida pelo F. Everton e contará com a participação de diversas autoridades e convidados especiais prevista para acontecer de quarta a sábado a feira deve atrair mais de 20 mil visitantes a programação promete ser vasta e diversificada incluindo o encontro de mulheres encontro de pastores projeto infantil projeto expo infantil além de vários shows de música gospel com os maiores nomes do cenário nacional um dos destaques da programação é a presença confirmada da bispo Virgínia Arruda a renomada líder religiosa participará do encontro de mulheres que acontecerá no sábado a partir das 10 horas da manhã no mesmo dia na parte da noite a bispa demonstrará também seus dotes musicais louvando através de seus cantos para acessar a feira tem as informações aqui corre lá no site fuchicogospa.com.br e você vai ver cara é fantástico que a Fortaleza eu estive lá passamos 10 dias eu com a minha família passamos de férias num lugar fantástico e eu nem imaginava que ia ser tão bom porque ficou perto de tudo então quem conhece Fortaleza a gente ficou bem pertinho do dragão o dragão lá em Fortaleza e perto de tudo lá tem teatro tem teatro tem espaço para show a gente foi para o teatro também foi para o outro teatro que era o teatro no parque no shopping no shopping Rio Mar e a gente viu a apresentação de um youtuber com as crianças foi muito bom bem bacana então eu inclusive indico vá para a Fortaleza passar suas férias você não vai se arrepender agora bora para a capa do site vamos ler essa matéria essa matéria está gerando muita polêmica que é exatamente o fato do presente o que parece ter sido o presente do pastor José Carlos de Lima ter sido a nomeação da sua filha para um cargo importante no governo municipal lá na na Paraíba lá em Forte lá em João Pessoa bora ler após participar de culto prefeito nomeia filha do pastor José Carlos de Lima na prefeitura o prefeito de João Pessoa Cícero de Lucena do PP anunciou a nomeação da missionária Carmen Lúcia também conhecida como Lucinha Lima para o cargo de secretária executiva de desenvolvimento social do município Lucinha filha do pastor José Carlos de Lima presidente da Assembleia de Deus na Paraíba é uma figura proeminente na comunidade religiosa local óbvio filha do pastor José Carlos ela é a primeira suplente de deputado estadual pelo partido social democrático o PSD a lei de ser formada em enfermagem Lucinha também apresenta um programa de rádio da CPADFN uma emissora ligada à Assembleia de Deus a nomeação aconteceu um dia após o prefeito ter participado ele participou de um culto em ação de graças pelo aniversário do pastor realizado no templo central da igreja situada no bairro de Jaguaribe logo após a nomeação de Lucinha Lucena que é o prefeito transferiu seu cargo para o vice-prefeito Léo Bezerra conforme informado pela assessoria de imprensa da prefeitura Cícero Lucena estará em São Paulo durante toda a semana para discutir projetos de interesse da capital paraibana enquanto isso o vice-prefeito Léo Bezerra assumirá a gestão municipal de forma interina a nomeação de Lucena Lima representa uma clara aliança entre a política e a religião na administração pública de João Pessoa essa é a matéria está aqui e se você quer minha opinião sobre isso eu sei lá não sei se eu comento porque se eu comentar aqui não me crucificar nos comentários você pode dizer se você concorda se você não concorda há quem vai dizer eu tenho certeza disso há quem vai dizer mas é bom pelo menos é uma fiel é uma crente é uma filha de Deus é uma selva de Deus tem que colocar pessoas crentes mesmo na política tem que entrar é melhor do que ser uma outra pessoa que não seja religiosa sempre assim mas aí que está o perigo se você for analisar na história nunca nunca deu certo religião e Estado religião e política na minha concepção isso aqui é o pior que poderia estar acontecendo para a política nacional ou para a igreja evangélica brasileira que claramente é um conchavo aqui claramente é um acordo principalmente quando estamos às vésperas de uma eleição esse realmente é o período um ano um ano e meio antes das eleições os prefeitos começam a tirar os secretários e a fazer mudanças por que ela não está desde o primeiro dia do mandato dele se ela é tão boa assim para assumir essa parte porque a ideia é exatamente essa agora às vésperas da eleição as prefeituras começam a mudar o seu palio de secretários de cargos comissionados para poder beneficiar uma certa categoria uma certa classe ou seja qual o produto aqui qual o produto que está sendo comercializado aqui pensa comigo sabe é igual o facebook é igual o youtube sabe o youtube esse aqui que você está assistindo esse vídeo se você não tem um youtube premium se você não paga por ele significa que o produto é você toda vez que você assiste um vídeo não tem uma propaganda o youtube está recebendo para que você assista essa propaganda o youtuber que sou eu estou recebendo para fazer esse vídeo para que você assista se você não assiste o youtube não lhe paga se você não assiste o youtube não ganha dinheiro com isso a igreja infelizmente se tornou um produto cada fiel cada título de eleitor tem um produto então eu não estou dizendo que o pastor José Carlos de Lima fez um uma troca fez um acordo fez um sei lá mas isso é o que aparenta ser eu apoio o prefeito para a reeleição ou para eleger o candidato que ele indicar e em troca eu ganho alguma coisa com isso e quando eu apoio o prefeito ou o candidato dele a igreja que é o meu produto vota entende? então bora agradar o prefeito e me perdoem eu posso até estar errado mas muito provavelmente muito 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 provavelmente esse cargo que ela tem não é o primeiro cargo que foi dado ao pastor José Carlos de Lima nessa gestão muito dificilmente foi muito dificilmente muito dificilmente foi pode ser que tenha um sobrinho que tenha um neto que tenha uma outra filha ou um filho ou alguém ligado à família que tenha outro cargo comissionado seja no governo municipal seja no governo estadual seja no governo federal no governo federal digno do congresso porque ele é uma liderança importante na Paraíba isso é indiscutível quantas pessoas ou quantos votos ele consegue dar a um candidato pena que não elegeu a filha ela ficou como primeira suplente mas ainda assim primeira suplente a primeira suplência significa que teve uma importante votação bom talvez ela não seja uma boa candidata também para não ter sido eleita já ter sido conseguido o voto não ter sido eleita pelo próprio povo talvez ela não seja uma boa candidata tem isso também mas o fato é que ele é um bom cargo um bom cabo eleitoral se ela não foi uma boa candidata ele é um importantíssimo cabo eleitoral que vale a pena ter por perto e que portanto vale a pena agradar se você acha que é lindo que é maravilhoso e que tem que ter a família dele toda na prefeitura comenta aqui nos comentários eu quero ver a sua opinião se você acha que não se você acha que não é boa essa junção que não é bom esse tipo de acordo comenta também eu quero ler a sua opinião e quero inclusive eventualmente responder tá bom bom não sai se antes ver esse vídeo aqui nesse vídeo aqui você vai ver exatamente um vídeo que foi feito um dia atrás isso foi feito ontem que é um vídeo que a gente fala sobre uma nova polêmica envolvendo o André Valadão e aquela travesti que tem feito duras acusações contra ele eu acho que vale a pena você assistir pra ficar alterado da nova atualização sobre esse caso tá bom não sai também se inscrever nesse canal se inscreve ativa as notificações e também dá o teu joinha um grande abraço e até o próximo boletim tchau pessoal tchau